E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mano Beard E hoje galera, vou tá mostrando a vocês como pegar o Haki do armamento V2 Se você ainda não pegou o Haki V1, o vídeo vai tá aí na descrição ou nos cards fixados É só você ver lá e pegar E agora, como tá indo aqui pro V2, mano Primeira coisa que você tem que fazer é ir pro Second Sia Ou seja, já ter level 325, ter passado pelo portão lá E você vai ter que matar Kraken até dropar um item chamado Book of Spirits Ou seja, Livro dos Espíritos Ele tem 50% de chance de dropar, é bem facinho E você pode pegar em troca porque ele não vale nada praticamente E todo mundo já usou Lendo o livro, vai aparecer uns desenhos aí Que é pra você achar um templo e pegar uma orbe E é só vocês seguindo aí no vídeo Após você pegar a orbe É só você sair do templo, olhar pro sul diretamente Andar pela terra ali E quando for cair na água, você bota o barco e vai retão E você vai chegar numa ilha Aonde você pega o Haki V2 E calma lá que ainda não acabou Chegando nessa ilha, você fala com o NPC E ele vai pedir uma espécie de minigame pra você Após você falar com o NPC e pisar no tapete Vai começar um minigame onde você vai ter 2 minutos Pra acertar 20 vezes a partezinha verde que tá mostrando aí no vídeo Se você errar, a contagem ela reseta Mas o tempo continua Então pode ser que você perca ele E caso você perca o minigame, você vai ter que voltar pro templo Pegar a orbe e fazer isso novamente Até você conseguir pegar o Haki V2 E após concluir o minigame, facilmente você concluiu ele E é só apertar J que o jogo vai te dar uma cor de Haki aleatoriamente E caso você queira mudar, você pode pagar 50 Robux E trocar a cor pra qual você quiser Bem, esse foi o vídeo Foi bem rapidinho, só pra mostrar mesmo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like Falou e fui Se inscreva no canal Pagareta 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 Pagareta